Jerusalém, o bairro judeu. Tudo parece normal. Até parece que as boas profecias se tornam realidade. Mas, na verdade, nada é como era antes. Hoje nós vamos encontrar uma pessoa querida, um amigo, que perdeu seu filho em 7 de outubro. Vamos conhecer a historia dele e a historia do filio dele, e o nome do milagre. Zato. OM CHADASH YAHIL LAY YOD ME SHANEL 7 de outubro. Foi Simchat Torah. O dia mais feliz. E, de repente, vocês estão ouvindo uma... A gente estava em casa. E, antes de ir para Sinagoga, volta a 8 e 10, 8 e 15, comecei a escutar a sirene. Eu estava com meu filho pequeno na sala. Falei para ele, Didia, você está vendo? Dos céus. Estão querendo dançar com a gente em Simchat Torah e estão assobiando dos céus para a gente. E aí, depois do Shabat, a gente ligou para ele, logo depois do Shabat. E nada. Nada. Telefone. Não atende nada. A gente ficou assim, arruando as unhas da mão. A namorada de um amigo dele ligou para o telefone Cachero, pensando que meu filho ia acender o Shabat. Depois do Shabat, ele foi lá e devolveu o telefone e ele foi saber que o nome estava nessa festa. E a gente foi saber também. Chocante. Muito. E a gente estava assim, não sabia o que pensar, não sabia o que fazer. A gente abriu a internet. Começou a ver a lista de desaparecidos. E o nome dele estava lá. E a gente recebeu o telefone do comandante dele. Que a última vez que ele falou com o comandante foi no Shabat, às dez da manhã. E o comandante falou para ele, olha, fica perto das forças, não vai para o meu lugar, se proteja. Depois o próprio comandante ligou e já não escutou mais nada. Eu fiquei ligando para o telefone uma, duas vezes, de vez em quando, nada. Até uma vez eu liguei para o telefone e até deu uma pessoa falando em árabe. Eu desliguei na hora. A gente ficou assim agoniado. Eu fui para a polícia para poder dar teste de DNA pela saliva e ficamos esperando, sem fazer nada. na segunda-feira à noite, eu fui para a sinagoga. Eu tive uma cerimônia de reza para que meu filho seja encontrado e para que também outras pessoas. eu dei uma palestra lá e quando eu voltei para casa eu já vi na porta de casa dois soldados. Já entendi. Ou seja, a gente tinha conhecimento que poderia ter isso acontecido. A gente avisou para as crianças também, olha, fiquem alertos. A gente espera que o nome esteja vivo, mas pode ser que não. A gente... Não fique chocado se a gente escutar uma notícia triste dessas. E aí, na segunda-feira à noite, vieram dois soldados e esperam que todo mundo se juntasse em casa e o soldado falou assim, seu filho faleceu. Sim! Você tem algum tipo de raiva? Raza e xalã. Nenhum tipo de raiva. Raiva por quê? Raiva de Deus que pegou meu filho? Eu pergunto assim para mim mesmo. Deus está obrigado? Tem alguma obrigação comigo de dar um filho? Nada. Deus não está obrigado de dar nada. Eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele me deu até agora. É triste, é chato, se a gente queimando por dentro. Até hoje, de vez em quando, nove meses passando, eu vejo fotos do meu filho, eu vejo o vídeo que eu gravei sobre ele, eu começo a chorar. Mas em vez de reclamar, eu dou graças a Deus que Ele me deu esse filho até o momento que Ele deu. Muita coisa eu aprendi dele. Muita coisa. Então, por isso, não existe esse conceito de raiva. De modo algum. Agora, quando isso aconteceu, a primeira reação que eu tive foi, obviamente, tristeza por dentro, mas sabendo que Deus faz o melhor de tudo para nós. É que nem até aquele exemplo que uma pessoa ganhou um milhão de dólares. Ele subiu no terraço do arranha-céu para contar o dinheiro. Só que ele viu que não sabia que a porta fechava por fora, não podia abrir do terraço. Ele ficou lá sozinho, agoniado. Começou a pegar o dinheiro e jogou para baixo. As pessoas pegam o dinheiro e nem olham para cima para saber de onde veio. Ele começou a jogar pedra. Quando ele começa a jogar pedra, as pessoas olham para cima. A gente, de um modo geral, as pessoas lembram de Acador de Barucu só quando jogam pedra. Mas se a gente trabalhar dentro da nossa alma, de lembrar Deus a cada momento e momento, agradecer por tudo que Ele nos dá, quando vem uma pancada forte dessa, dói muito, queima muito. Mas nunca reclamar, porque a gente sabe que Deus lhe faz tudo para o bem. Rabino Arié, eu li um artigo contando que seu filho era herói nos últimos minutos da vida dele. É verdade. É verdade. O que aconteceu exatamente? Ele estava na festa e ele gostava muito de ajudar os outros e proteger os outros. Muito. Então, no meio da correria, assim contou um amigo dele, que ele falou para duas moças entrar debaixo do palco, escondido lá, e as moças se salvaram. Ele protegeu elas. E depois, a pessoa me perguntou e por que ele não se escondeu também? Eu falei assim, olha, o que ele pensou eu não sei. Mas com certeza, Acador de Barucu colocou dentro da cabeça dele, você fica aqui. Você vai terminar a sua missão aqui. O meu filho, ele escolheu um caminho diferente para a vida dele. Nós, os pais, temos a obrigação de dar para ele todas as ferramentas possíveis e necessárias para que chegue ao lugar certo. Mas a escolha é deles. Então, ele escolheu um caminho diferente para a vida dele. E a gente estava junto com ele o tempo inteiro. o tempo inteiro. Nunca deixou de ter contato, nem de relação, nem nada. E aí, quando ele recebeu a bala, o corpo dele estava intacto. Não foi violado, não foi esquartejado, nada. Intacto. Uma pessoa, a pessoa do exército e da polícia, que cuidou do corpo dele, falou que estava inteiro. Uma bala na barriga. Me encontraram uma pessoa que estava ao lado dele, que ele falou, vidui, ou seja, uma confissão dos pecados, antes dele deixar uma para Deus. e também falou aos pais serem antes dele morrer. Ele não deixou de colocar o cateferim um dia. Ele parava no meio da estrada, parava para rezar a menina. Todo dia. Todo dia. Uma coisa que a pessoa, quando cresce com isso, não dá para se desligar totalmente. Rabino, como foi o interro dele? Falaram para a gente do exército que iam trazer um ônibus só, porque não deixavam de ter mais de 50 pessoas no interro. A gente falou para os amigos, bom, oficialmente, só vão 50, mas quem quiser ir de carro, por conta de vocês. Tinha no interro 2.500 pessoas. 2.500? 11 da noite. 11 da noite, na terça-feira, dia 10 de outubro. Tinha gente todo tipo do arco-íris, do povo judeu. Tinha ortodoxo, tinha sionista, tinha não religioso, e tinham pessoas que... mais não religioso do que não religioso. Todo tipo de pessoa estava lá. Porque ele era, assim, amado por todos. Ele tinha uma magia pessoal, que é uma simpatia pessoal, que todo mundo se sentia bem ao lado dele. Um dos rabinos, que falou sobre ele no interro, ele disse assim, que o nome sempre, de vez em quando, ia estudar com ele. A última coisa que ele estudou com ele, no mês de Eluno, foi um artigo do Maharal, de Praga, sobre as 10 esferas celestiais. E o meu filho falou assim para ele, olha, Rabino, a partir do momento que eu entender tudo, eu vou fazer chuvar. Assim ele falou para o rabino. E o rabino falou assim para ele, olha, está vendo? Você estava tão interessado em saber tudo, que Deus te chamou ali em cima, vem aqui estudar comigo. vem aqui, eu vou te ensinar tudo. E qual foi a prova, mais assim, forte disso, que no... dois dias, no domingo à noite, depois de semecatorar, na noite de domingo para segunda, o meu filho apareceu para mim num sonho. Ele já estava falecido, mas a gente não sabia de nada. Falei assim, pai, ele estava sorridente, como se estivesse ganhando um milhão de dólares. Falei, pai, não te preocupes, eu estou bem, eu estou aqui com Deus, eu estou procurando com ele, e a gente ia na mão de uma mara de ouro. Estava sorridente, tranquilo, assim, calmo. Então, isso a gente recebeu, isso como uma prova, e sempre, Deus quer, cada alma, cada pessoa, e pelo próprio fato dele ser trazido para o céu, pelo fato de ser judeu, torna ele mais próximo, e mais carovo de Hashem. Nós temos em casa, Paulo Hashem, bênçãos a Deus, 14 filhos, 13 embaixo, e um em cima. Sorriso, sorriso, tranquilidade, e abraçando qualquer um, sem diferença de cor, de religião, do que pensa, do que veste nada, pelo próprio fato de ele ser uma pessoa, um ser humano. Rabino Aré, qual é o legado que você gostaria que as pessoas recebam do Noam? Eu queria que todas as pessoas aprendessem dele, o próprio fato de aceitar qualquer pessoa, sem nenhum comentário, sem nada. Receber a pessoa pelo simples fato que ele é uma pessoa e um ser humano. Essa foi a herança que o Noam deixou para mim, para minha esposa e para todo o povo de Israel. Hoje estamos aqui na frente do Côte-la-Maravê. O portão das almas não existe lugar mais perto. Se o Noam estivesse aqui junto com você, o que você gostaria de falar para ele? Continua com a sua força, com a sua beleza, que esse é um dos poderes mais fortes para trazer a salvação e a redenção para o povo de Israel. E o que ele ia responder? Pai, eu gosto tanto de você que eu quero fazer a melhor coisa para você ficar feliz. e o que ele ia e o que ele ia e o que ele ia